Música Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, vulgo o sucesso no mundo todo. Estou aqui para apresentar essa maneira divertida de estudar para o concurso da PM Pará. Vamos lá, daqui a pouco vai acontecer uma questão sonhada na sua tela e você responde ao final, aí você dá um like se você gostou dessa maneira divertida, porque se você gostar, a gente vai continuar nesse projeto. Perfeito? Um abraço e boa sorte! Qual o princípio administrativo estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou importunos? letra A, legalidade, letra B, impessoalidade, letra C, moralidade, letra D, publicidade e letra E, autotutela. Música Resposta correta, letra E, autotutela. Nunca esqueça, autotutela, nós temos a revogação nos atos legais, revoga-se atos legais, inconvenientes ou inoportunos, com efeito não retroativo, ou seja, ex-nuke, e tem a anulação, anula-se atos ilegais com efeito retroativo, em outras palavras, a anulação, o efeito é conhecido como efeito ex-tunque. E aí, você gostou? Se gostou, não esqueça de inscrever no canal, ative o sininho e dê um like para que nós possamos lhe avisar das próximas edições. E aí, você gostou?